A gente fala agora sobre saúde, gente, porque muitas pessoas estão sendo afetadas por doenças virais que apresentam sintomas semelhantes a várias outras enfermidades. Inclusive, as secretarias municipais de saúde estadual divulgaram novos boletins epidemiológicos que mostram o cenário de doenças como a Covid aqui em Três Lagoas. A reportagem é do Sidney Cardoso. Com a chegada do outono, as doenças respiratórias comuns nessa época do ano tendem a aumentar, assim como os casos de Covid-19, rotavírus e outros sintomas gripais agravados pelo tempo seco. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 12 novos casos de Covid-19 foram confirmados nesse mês em Três Lagoas. Atualmente, cinco pessoas estão com o vírus ativo no município. Entre janeiro e setembro deste ano, o Hospital Auxiliadora registrou 1.391 casos de Covid-19. Desses, 81 pessoas ficaram internadas. O médico e coordenador do pronto-socorro do Hospital Auxiliadora, João Gabriel Gonçalves, explica que a situação está sob controle, mas destaca a importância de saber diferenciar as doenças, já que ambas apresentam sintomas semelhantes. A gente notou que teve esses nove casos, mas não tem um aumento substancial. Como qualquer outra doença viral, como qualquer outra síndrome gripal, a gente, pelo tempo seco, pela exposição, você acaba tendo um aumento exponencial dessa probabilidade de ter uma doença viral. Ao contrário de, na época do Covid, vamos dizer assim, na época da pandemia, hoje já não se procura mais os testes para saber qual o vírus. Então, eu tenho sintomas gripais, muitas vezes eu tomo algum sintomático ou procuro algum atendimento, mas nem sempre acaba solicitando esse painel viral ou teste específico para Covid. Com isso, a gente fala que é subnotificado, a grande maioria das pessoas não... A gente voltou à nossa realidade anterior à pandemia. Eu tenho uma síndrome gripal, mas não necessariamente eu sei qual o vírus que está me acometendo. Então, a gente fala que esse número não é tão fidedigno. O que a gente vê é que, diferente também da época da pandemia, quem tem síndrome gripal dificilmente está necessitando ser internado, dificilmente está se agravando como a gente teve em outros momentos. Em Mato Grosso do Sul, 20 novos casos de Covid-19 foram registrados nesse mês, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Os sintomas são semelhantes ao de uma gripe comum, como coriza, tosse e dor de garganta em casos leves. Nos últimos dias, a transmissão de outra doença viral, o rotavírus, aumentou em Três Lagoas. Segundo o médico João Gabriel, o rotavírus é um dos principais agentes causadores de doenças diarreicas agudas. O rotavírus é um vírus também, ao contrário do que a gente pensa, que é algo novo. Não, é um vírus já bem conhecido. Inclusive, ele faz parte, tem vacina específica para a diminuição de contágio e transmissão, que você dá em crianças até seis meses. Faz parte do calendário vacinal dos Ministérios da Saúde. A principal forma de transmissão do rotavírus, a gente chama que é fecal oral. Então, muitas vezes, você tem contato ou com o alimento cru ou com o alimento não preparado, ou se você não teve uma condição de higiene boa para preparar aquele alimento. A principal forma de evitar, crianças até seis meses vacinação, crianças acima de seis meses ou adultos, evitar, melhorar as condições de higiene. Portanto, é fundamental higienizar bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel, especialmente antes das refeições e após o uso do banheiro. Além disso, é importante consumir sempre alimentos bem higienizados e água tratada, além de adotar outras medidas de higiene para evitar a contaminação por vírus. Então, vamos lá, vamos lá.